E aí, esse é o Hang, eu sou o Tadeu E a nossa receita de hoje é pra começar a receita que a gente vai fazer a semana que vem Hoje eu vou ensinar aqui um sour cream Um sour cream diferente, um sour cream de manjericão É uma versão do sour cream tradicional No sour cream tradicional vai só creme de leite, às vezes vai cream cheese, limão, sal A gente vai dar uma incrementada nele com manjericão, um pouquinho de azeite pra gente dar um sabor a mais Dá uma olhada como é que isso vai ficar Então agora a gente vai começar aqui o preparo do nosso sour cream de manjericão A gente vai usar cream cheese, um limão, uma caixinha de creme de leite, manjericão fresco E a gente vai usar também um pouquinho de sal Vou começar separando as folhas aqui Não tem manjericão fresco, faz sem manjericão Não faz com aquele manjericão desidratado não, que não fica a mesma coisa Não vai ficar bom Dá pra substituir por hortelã Se não tiver manjericão, substitui por hortelã Fresco também, não substitui pelo hortelã desidratado A mesma coisa, essa receita precisa ser Corta ele bem fininho De novo Uma caixinha de creme de leite E pra essa quantidade de cream cheese Eu vou colocar duas colheres de sopa bem cheias Suco de um limão Pode ser espremido assim mesmo, não precisa ser espremido antes não Uma pitada generosa de sal aí É mais ou menos uma colher de sobremesa, mas sal é a gosto E vou mexer Mexer bem até esse cream cheese Misturar bem aí, tem que ficar bem incorporado, bem homogêneo Você pode mexer com garfo, com uma colher Com fuê Eu tenho esse fuêzinho aqui Que parece que serve pra pouca coisa Mas pra esse tipo de preparo ele é ideal Ficou pronto Agora vai pra geladeira Por uma hora pra ele dar uma firmada nessa consistência aí Eu já volto pra mostrar pra vocês ele preparado aí, finalizado Já ficou pronto o nosso sour cream de manjericão Eu passei aqui pra um potinho melhor Pra ficar mais bonito na foto Eu consegui mostrar pra vocês E olha a textura que isso aqui ficou Não sei se dá pra ver Ele fica bem firme, olha gente Vamos ver se ficou saboroso, né? Ficou muito gostoso Como é que eu vou explicar pra vocês? Se você já experimentou o sour cream Fica com todo aquele gosto do sour cream Mas ele deixa a boca no final com gosto de manjericão Como o sabor do limão é mais forte A hora que você come e sente o primeiro sabor Ele é um sour cream comum Mas conforme vai diluindo você vai sentindo mais a presença do manjericão Assim dá um aroma sensacional Ficou muito bom, ficou melhor do que eu imaginei Eu tava no carro pensando no que fazer pra gravar Pensei em fazer um taco picante Pensei e aí eu falei assim Mas o que eu posso, além de fazer um taco picante com uma carne bacana Vou mudar o sour cream Tive a ideia do manjericão Eu não imaginei que ficava tão bom Faz aí que realmente vale a pena Ficou diferente, você vai gostar É isso, mais uma receita pronta aqui no Rango pra vocês Sour cream de manjericão Espero que vocês tenham gostado É uma variada do sour cream tradicional Se for fazer pra alguém, você dá esse seu toque a mais aí Fica bem interessante Combina também com as receitas que vão no sour cream normal Se gostou, curte o vídeo, comenta Obrigado a todo mundo que tá comentando A nossa fanpage no facebook é facebook.com.br Canal Rango Lá sempre tem novidade O site é canalrango.com Tem um blog no site Pra quem nunca acessou o site Tem um blog Sempre tem a cerveja que a gente bebe lá no Tango Tem link Tem o lance do desconto lá na cerveja store Dá uma passeada lá pelo site Que sempre tem coisa diferente O Instagram é Arroba Canal Rango Também tem foto do preparo Tem foto da montagem do set Quando a gente vai filmar Sempre tem coisa diferente lá também Gente, obrigado Esse foi o Rango Valeu